MÚMIA Galera, vocês não acreditam que tenha a mesma múmia andando sozinha por aí, né? Nunca se sabe, eu já vi vários truques no circo. Bom, vamos focar no que sabemos até agora. A dona Berta era contra as pôramúmias de Nefertiti. E o Severino tava morrendo de medo dela. E não podemos esquecer que quando há confusão, tem sempre chance de ter lido das feitas heróis. Quem? É como a gente chama a Berenice e a Brisa. Elas vivem apontando. É, mas antes de acusar, precisamos de provas precisas. Aliás, é melhor a gente achar essa múmia logo ou vamos ficar afastados pro resto da vida. Não. Precisamos investigar. E essa é mais uma missão para os imbatíveis. Os imbatíveis, os mumificados, detetives do Pleno Azul. E detetives, olhem o que eu encontrei. Bota aqui, Max. Boa. Pelo aspecto antigo da acertadura, a múmia passou por aqui. Vamos esgotar essa pista. Cuidado, Zeca. Puxa. Mata-lhe. Teu baldo, fica tranquilo. Que sunguento de salamandra que eu preparei vai aliviar sua dor rapidinho. Você vai ver. Obrigado, Lúmia. Só você mesma pra cuidar de mim. Olha, o Cádia tem horas que parece um trator. Ela sai fazendo por cima de todo mundo. Ah, mas não fica assim, não. Você sabe como é que é a titia, né? Ela não faz por mal. Foi só um acidente pavoroso. Daqui a pouco você tá novinha em folha. Você vai ver. Ah, é. É. Eu acho que eu até me sentindo melhor. Ó. Ai. 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 Eu vou usar esse último pedaço de atadura pra imobilizar o seu braço por uns dias. Ah. Pronto. Ficou terrível. É, acho que foi uma boa ideia. Galera, eu acho que não foram eles. Se tivesse sido, teria muito mais atadura à disposição. Bem, sabe, eu senti o Zeca. E a atadura que ela tá usando a novinha. Vamos falar com os feitos. Ah. Detetives. Mais uma pista. E tem o mesmo aspecto antigo daquela atadura que encontramos perto do elevador. Eu acho que estamos no caminho certo. Ai. Olha isso, mocinho. Raberê tá arrasando na bruxonete. Que orgulho da minha irmã. Quem será? Ai, você fica aqui que eu já volto. Detetives. O que fazem por aqui? Estamos investigando o desaparecimento da múmia de Nefertiti lá do museu. Sinto muito, mas não posso te ajudar. Tenho certeza. Então o que esse pedaço de atadura tá fazendo bem aqui? É, bom... Digamos que a Nefertiti passou por aqui. Mas não tá comigo. Ela veio sozinha? Andando. Nefertiti, eu tô ouvindo um ruído bem forte. Com a minha bola. Parece uma música. E fala de múmia. Galera, a música tá vindo do Magopédia. Não tá, não. Por que você tá escondendo a empresa? Nada. Você prefere que eu chame a dona Leocádia pra ela resolver? Ela tá furiosa com o sumiço da múmia. Você que sabe. É verdade. Olha o que ela fez com a gente. Ela fez isso? Sério? Uhum. Ai, não pode sobrar pra mim. Mostra logo, Brisa. Vai. Ai, ai. É o clipe novo da banda da Berê e da Filô. Elas arrasaram. É a Nefertiti. E onde? Essa não. A dona Leocádia não vai gostar nem um pouquinho quando souber disso. Mas como vocês fizeram ela dançar desse jeito? Me conta. É truque ou magia. Tchau. 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 Tchau! E aí